No dia que deu o negócio lá do filme, da cena da pedofilia, sei lá o que, eu vi que tava rolando tudo, ó, a galera comentando na internet. O RT que eu dei foi numa menina que ela começava o tweet falando assim, eu nem gosto do Danilo, mas, e aí ela tinha feito um fio, assim, falando sobre a cena e tal, eu falei, é esse RT que eu quero, eu quero essa pessoa, dizendo assim, eu não gosto dele, mas, pelo amor de Deus, para de ser burro, sabe? Mas você vê também, mais uma vez, esse episódio do filme, para mim, é bem emblemático, eu acho assim, modéstia à parte, assim, eu acho que eu tenho, nesse quesito, nessa área, bastante vivência, eu acho que eu tenho experiências bem ricas, que mostram muita coisa. De cancelamento, você disse? De cancelamento, de ser linchado, de ser inimigo, de ser persona não grata, por quê? Nesse episódio do filme, para mim, é completamente emblemático. A gente teve o ministro, o ministro da Justiça do Bolsonaro, o ministro da Cultura do Bolsonaro, o filho deputado do Bolsonaro, a deputada do Bolsonaro, e bolsonaristas pedindo o meu emprego no SBT e pedindo a censura do meu filme. Neste momento, toda a mídia ficou do meu lado, porque eram eles que estavam pedindo. Toda a mídia. Na verdade, não estavam defendendo você. Estavam contra eles. É, você vai ver porque é emblemático. Toda a mídia, no domingo, quando o meu advogado falou, ó, o pessoal já está com as máquinas, os botes ligados aí, para subir hashtag, que apologia pedofilia com você. Vai dar merda, porque a gente já conhece quando eles ligam as máquinas. Eu já vivi muito isso, eu sei quando começou o gabinete do ódio a operar. Você vê a coordenação. O que o ministro da Justiça está falando? A mesma coisa que a Zambelli, a mesma coisa que o Eduardo, a mesma coisa que o da Cultura, e um monte de fake ao mesmo tempo. Óbvio que isso foi coordenado e combinado. Óbvio que não acharam nada contra mim na ocasião. E óbvio que acharam um filme de sete anos atrás. Foi tudo que conseguiram. Um filme de 2017. Sete anos atrás, não. Precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? É o que tem, é isso aí. Óbvio. E aí o meu advogado falou, o pessoal está tudo para te linchar. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, acho que não vai dar nada não. Como não? Está toda a máquina. Eu falei, não vai dar nada, porque dessa vez é o Bolsonaro. Fica tranquilo. Dessa vez a imprensa vai ficar do meu lado. Porque alguns anos antes, quando foi a Maria do Rosário me mandando uma censura, quando a Maria do Rosário conseguiu uma condenação à minha prisão, quando foi o Senado Federal do PT que me mandou moção de censura... Entendi essa. Quando foi o presidente do PT da época que fez uma lista negra e pôs meu nome, todas essas vezes a classe jornalística não noticiou, ignorou, relativizou. Ninguém te defendeu ou... Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que esse caso do filme é emblemático até pelo seguinte. O Porchat... Eu até falei para o Maurício, fica tranquilo que o Porchat está no filme. Eu até brinquei e aconteceu. A cena é com ele, inclusive. Eu falei, a cena é com o Porchat, até o Jornal Nacional vai defender. Foi exatamente o que aconteceu. Porém, quando a censura veio da esquerda, quando a censura veio da Maria do Rosário, quando eu fui condenado à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário, ou o próprio Porchat, num programa da GNT com ele, juntou a Emicida e todo mundo para dizer como a Maria do Rosário estava certa e eu estava errado. Para relativizar aquela censura. Ou seja, a mesma situação... É, a mesma situação, eu diria até um pouco pior. Porque, naquele momento, eu fui condenado à prisão. Sim. Em primeira instância. O que é mais grave? Censurar um filme... Uma pessoa que estava usando a máquina pública por interesse próprio, que nem pode. O que é mais grave? Um filme censurar... Um filme de 2017 ser censurado pelo governo? Ou um comediante ter a prisão decretada em primeira instância por uma deputada do PT? A minha prisão não foi notícia no Jornal Nacional. A sua prisão não, pelo amor de Deus. Não, a minha condenação. Pedindo sua condenação. A minha condenação à prisão, em primeira instância, pela Maria do Rosário, não foi notícia no Jornal Nacional. Não existiu. Mas uma ceninha do meu filme que queriam... Como veio do Bolsonaro, foi notícia. E tem uma coisa legal no Jornal Nacional, que o filme no Jornal Nacional, meu nome não existe. É o filme que o Fábio Porchat está na cena. Eu não resisto. Não é o meu filme. No Jornal Nacional. Não citaram seu nome? Não. Não existe. Embora eu tenha escrito, eu tenha convidado o Porchat. Aliás, sou bem grato pelo Porchat ter topado participar. O que eu estou dizendo aqui, eu estou relatando coisas que eu vivi. Então, eu acho isso muito emblemático. Quando veio uma censura oficial do PT, que já havia me perseguido há tempos, com lista negra, moção de censura do Senado, moção de censura da Câmara, condenação à prisão em primeira instância, o próprio Porchat fez um programa com pessoas relativizando e dando razão. O Caetano Veloso, a Paula Lavigne apareceram no Twitter dando razão e dizendo que eu deveria ser preso mesmo. Eu tenho esses registros, eu tenho esses prints. Imagina o Caetano Veloso, proibido, proibir, liberdade, dizendo que eu devo ser preso. Porque eu estou certa, a Maria do Rosário está certa. Porque você confrontou o político. Porque eu confrontei a Maria do Rosário no Twitter. Eu deveria ser preso. Porque eu confrontei o Zé de Abreu ter cuspido numa mulher. Foi aí que tudo começou. E você vê como é relativizar mesmo, né? Porque aí, assim, vai defender a mulher? Depende. Porque aí, se quem fez, ele pode cuspir na mulher. Claro, vamos relativizar. A censura depende. Quando vem do PT, a gente faz um programa relativizando. Quando vem do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostra como isso é escroto. É o que você estava falando, né? Por exemplo, o negócio da pastora que você estava falando. A pastora... Ninguém fala. Falou mal de homossexual. Aí você vai e critica a pastora, você sofre o processo... Isso. ...criticando a pastora e você perde. Isso. E ninguém aparece em sua defesa pra dizer, olha a postura dele. Isso. Aliás, o Porchat me mandou um... Até no WhatsApp eu tenho aqui, na época ele me mandou. E aí, como é que tá? Eu falei, cara, fica tranquilo. Tá tudo bem, porque é você que tá na cena. E ele falou o quê? Deu risada. Falei, todo mundo vai explicar que não foi isso. Todo mundo vai explicar que é censura. Todo mundo vai ficar contra o governo. Porque é o Bolsonaro e é você que tá na cena. Tá tudo em paz. Se fosse ao contrário, seria diferente. Se ele não estivesse na cena, se fosse o governo do Lula, se fosse o governo da Dilma, aí provavelmente eu tinha que me ferrar mesmo. A censura tava certa. Pra classe... Pra grande parte... Não é generalizando. Porque ainda tem muita gente independente, coerente. Mas pra grande parte... Pro UOL, pro Jornal Nacional... Porque não é que eu tô adivinhando. Eu já vivi. Você sabe como funciona. Eu já vivi. Sabe o que eu lembro? Que você... Eu não sei se você pode falar em detalhes, mas eu lembro que você contou uma vez que um cara foi te entrevistar e aí você sabia quem era o cara, você também gravou a entrevista. E aí, quando saiu a entrevista dele, você falou, tá aqui a íntegro. Ah, sim, aconteceu. Quem quiser comparar. Foi no lançamento do filme, não foi? Aliás, no lançamento deste mesmo filme. Que o cara... Do Como Se Tornar, é isso? É, porque ele pegou a entrevista, pôs escrita, eu falei, bom, vocês podem comparar o que que ele perguntou, o que que eu disse e o que que foi escrito. E aí, ele foi demitido da Folha. Porque você tinha... Agora, você se precaveu, né? É, eu gravei. Você gravou. Eu gravei inteiro. E era sempre assim, era um filme de comédia que o cara vinha me taxar coisa que não tinha nada a ver com filme. Vinha cutucar, vinha encher o saco. Eu só mostrei. Falei, compara ali. Ele disse que eu falei umas coisas e o que eu disse tá no vídeo. E aí, algumas coisas eram meio discrepante, assim. E foi isso. Eu lembro que na época você até comentou, assim, que você tanto sacou qual era dele, que tem um momento que você para e o Fabrício continua falando. E você, tipo assim, Fabrício, tranquilo, eu já entendi o que que tá acontecendo aqui. Tá no vídeo. Ele tá falando. Eu falei, Fabrício, ele veio... O que que acontece? Eu falei, ele veio... Foi mais ou menos isso. Eu falei, ele veio pegar uma história. Ele não veio ouvir a gente. Então, ele vai usar tudo que a gente responder pra encaixar na matéria que ele já tem. Ele já tem uma matéria. A matéria... Eu sou uma pessoa que não posso fazer filme. Eu sou uma pessoa execrável. Eu sou uma pessoa do mal. Qualquer coisa que você falar, ele vai encaixar lá. Então, tá bom. E foi o que aconteceu no fim, né? Foi. O que que você quer que eu fale aí? Me dá o seu roteiro. É isso aí. Pra eu ler. Pra facilitar. Isso. 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 Isso.